Vamos ao nosso De Olho no Bolso de hoje. De acordo com a Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais e Planejamento Participativo, a Fundação CEPRO, o valor da cesta básica em Terezina registrou a quarta queda consecutiva em julho. O relatório mostra uma redução de 5,66% no custo dos alimentos e produtos essenciais em comparação ao mês de junho. Sobre esse assunto a gente conversa a partir de agora. Recebe novamente aqui o nosso economista, o Francisco Souza. Seja bem-vindo, bom dia para falar de um assunto que está na mesa do povo. Bom dia, Tracy. Bom dia para quem está em casa nos assistindo. E, como você falou, está na mesa. Inclusive, muitas pessoas nesse momento devem estar tomando café. E os itens que compõem a cesta básica são básicos para a sobrevivência do trabalhador no dia a dia. A gente precisa entender essa oscilação, saber o que está acontecendo realmente. A gente tem algumas perguntas, inclusive, na tela para você de casa acompanhar a nossa primeira pergunta. Como a queda do custo da cesta básica impacta no poder de compra das famílias? Tem uma relação direta. Exatamente. E, principalmente para quem é assalariado, o custo de vida sempre é bastante elevado. E, a partir do momento que se tem um alívio, uma redução no preço dos itens essenciais que fazem parte da cesta básica, naturalmente, essa pessoa vai ter uma folga. Porque, como eu disse, principalmente para quem ganha um salário, dois, três, dependendo do tamanho da família, qualquer R$ 5,00 a menos, R$ 10,00 a menos, faz uma grande diferença. Então, a partir do momento que a gente tem essa queda em alguns itens, colabora com o poder de compra, para comprar mais alguma fruta, mais alguma verdura ou até mais algum outro alimento, já que reduz esse custo para adquirir os produtos. Bom, essa pergunta já diretamente ligada à nossa segunda pergunta aí na tela. Quem é assalariado é o mais beneficiado diante disso tudo? Dá para comprar mais coisas? Exatamente. Porque, peguemos aqui uma situação, quem ganha cinco salários, dez salários, qualquer variação no preço da cenoura, do tomate, geralmente a pessoa não tem muito impacto, essa diferença no seu salário. Mas, para quem ganha principalmente salário mínimo ou tem uma renda menor, e, como eu disse, principalmente dependendo do tamanho da família, essa diferença de preços, tomate no momento, está um preço bem contra. Cenoura, está um preço bem contra. Então, você tem ali um poder de compra maior e consegue colocar mais alimentos na mesa. Então, isso é importante e esse assalariado é o mais beneficiado quando se tem a redução dos itens que compõem a cesta básica. É difícil a gente ver esse tipo de situação, uma constância em preços. Geralmente, o que nós temos é uma oscilação. Isso leva à nossa terceira pergunta. Por que o preço do café está elevado? Quem toma o cafezinho, vai comprar no supermercado, sabe que está elevado. E de algumas verduras baixou. Então, no caso do café, isso tem a ver muito com as questões climáticas, que também tem a ver com a produção de tudo hoje que a gente consome. Então, é mais um item que tem impacto tanto nos custos quanto na produção. E o café tem sido afetado por questões climáticas e reduzido a produção. Tem a questão também que o café brasileiro é exportado, tem a questão da demanda no mundo, tem a questão também da própria produção. Então, essas questões. O que é produzido lá fora? Como está a produção? Se aumenta a demanda? E a produção interna, no caso do Brasil, não dá para atender essa demanda. Existe a questão climática que afeta a produção. Então, no caso do café, tem tido essa redução na oferta e impactando no preço final ao consumidor. No caso do tomate, tomate tem questão climática, tem afetado um amadurecimento mais rápido. E aí, naturalmente, tem que colher mais rápido. Então, tem essa oferta maior de tomate. A cenoura tem tido uma boa produção. Então, momentos que ocorre uma superprodução ou uma produção que não tem muita qualidade, momentos que tem uma pouca produção. Então, tudo isso tem afetado essa questão da oferta de produtos. O milho, a soja, soja que vai lá para a questão do óleo de soja. O preço tem se mantido, de certa forma, mais favorável ao consumidor, em virtude de safras grandes que temos tido, apesar de questões climáticas. Então, tudo isso vai depender do que foi produzido, a questão climática, a cotação no mercado internacional, a maior demanda também, ou não. O bom é que o nosso público, ao ir ao supermercado, vai ter essa noção. Quando estiver vendo ali o preço, a alteração, tanto para reduzir como para aumentar, já sabe o porquê disso tudo aqui dentro do nosso de olho no bolso. A nossa quarta pergunta é a seguinte aí na tela para você. A cesta básica em Teresina tem um custo equivalente a 43% do salário mínimo. Dá para custear demais despesas? Então, mesmo com a redução que tivemos nos últimos meses, mais os itens que são lá estimados para a cesta básica, termina consumindo em torno desses 40% do salário mínimo. E aí tem as demais despesas, com a habitação, com o deslocamento. Então, a pessoa precisa custear todas as despesas e quem é salariado fica apertado para conseguir tanto comprar alimentação, pagar, no caso quem tem casa alugada, pagar aluguel, pagar o deslocamento. É um verdadeiro malabarismo. Exatamente. Então, se for só salário mínimo, fica bem apertado ainda as condições de se ter o custeio de todas as despesas para a sua manutenção. Com isso, leva a nossa última pergunta do quadro ali na telinha para você, que eu acredito que é o que todo mundo quer saber que está acompanhando aqui o nosso quadro. O que fazer para tentar reduzir os custos com a alimentação em casa? Então, nós temos no caso aqui, principalmente como a gente tem citado desde o início, quem é assalariado e a redução de preços, mas mesmo assim não dá para custear todas as despesas. O que é que a gente vai fazer? Tentar reduzir custos. Primeiro, evitar desperdício de alimentação. Desperdício zero, porque fazer alimentação, colocar na geladeira, mas aí não consome. E aí isso vai jogar no lixo. Prejuízo. A questão de pesquisar os preços. Nós temos determinados produtos, conforme a rede de supermercado ou até na feira, a pessoa tem que verificar onde ela vai conseguir comprar aquele item, mas em conta. Porque a gente percebe isso, eu ando, faço algumas pesquisas, a gente percebe diferença de 50% em determinados itens que para quem é assalariado e economizar R$2, R$3, R$5 vai ajudar. Então, tem que pesquisar, verificar as promoções, evitar o desperdício. O desperdício tem que ser zero, porque aí você está economizando no preço, não adianta economizar no preço e desperdiçar em casa. Então, tem que ter todo esse cuidado para que o valor que ganha do seu salário consiga ser utilizado da melhor maneira possível. E aí, se você ganha na economia, na compra, se você evita desperdício, você tem um saldo positivo, já que esse alimento vai render mais um pouco. Além de, também, em virtude do preço, muitas vezes se recorre à questão de ultraprocessados. Então, tem que ter cuidado também, que às vezes o barato sai caro. Que você consome um alimento que tem muitos produtos químicos, que vai gerar algum problema de saúde no futuro. Então, a gente tem que pensar no custo hoje e também pensar na nossa saúde. E que isso tem impactos. Aí vai fazer exame, vai ter que tomar medicação. Então, tem que ter toda essa relação com o que está consumindo, procurar produtos, de certa forma, mais saudáveis e tentar economizar para ter uma qualidade de vida melhor. Eu agradeço demais. Eu tenho certeza que essas dicas vão fazer a diferença na vida de quem está assistindo e acompanhando. É até com preocupação, né? Essa oscilação, uma hora está baixo o preço, outra hora sobe. Mas está aqui algumas soluções para esse cotidiano. Quando os preços caem, é uma alegria para todos. Já que você consegue, porque a pior sensação que o consumidor tem, é ir ao supermercado, levar R$100 e sair com uma, duas sacolas na mão. Então, quando consegue encher mais ali o carrinho, então eles têm até essa alegria de poder comprar mais e se alimentar melhor. Doutor, muito obrigada pelas informações. A gente se encontra na próxima terça-feira com mais um De Ouro no Bolso.